Poxa, Edu, você falou, tocou num tema super importante que a gente vem batendo muito aqui na tecla do InsiderCast da questão do aprendizado constante, né? Tem até aquela célebre frase do Steve Jobs, né? Mantenha-se faminto, né? Mantenha-se tolo. A gente sempre está buscando aí, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E você já deu um grande exemplo aí de como isso é na prática, e faz muito liga com a questão da transformação digital. O Cleito fez uma pergunta muito inteligente, falando que as maiores empresas têm mais dificuldades para fazer uma transformação digital. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa, um líder que fez muitas transformações digitais, ele falou o seguinte, é mais difícil você desviar a rota de um transatlântico do que um barco pequeno. Então, quando, nesse paralelo de empresas grandes, é muito, passa por aí, né? Você ter, para fazer uma multinacional, fazer uma transformação digital é diferente de uma startup, né? Uma empresa menor. E um outro ponto que me chamou a atenção na sua fala, Edu, que empresas são conjuntos de CPFs? Isso me marcou bastante na sua resposta, e é justamente nessa pergunta que eu vou pedir para você aprofundar um pouco mais essa questão, da importância da liderança e do engajamento do time dentro de um processo de transformação digital. Como engajar as pessoas, de fato, para que elas saiam do status quo e abracem a transformação digital e a inovação? Olha, é uma arte, quase, né? Mas a gente tem que entender exatamente isso, né? Os CNPJs, eles são virtuais. O real são as pessoas. A gente brinca muito lá no César, que César é nome de gente, né? E quando tem algum problema para resolver, a gente fala, olha, se o César, ele não vai ajudar, porque ele é virtual, né? A gente fala muito em transformação digital, então, se quiser, pode dizer que ele é digital. O real sobre nós. Ou a gente resolve juntos, ou então a gente não resolve. Então, a questão do engajamento, a gente tem que trabalhar ele em diferentes dimensões. A questão da cultura, a gente pode levar o entendimento do que está acontecendo ou do contexto de negócio, da urgência da transformação. As pessoas podem se motivar instantaneamente ou temporariamente em torno daquele objetivo, mas se você não trabalhar outras dimensões, como, por exemplo, incentivos, investimentos, governança, muito provavelmente aquela sua ação de transformação ali, ela vai morrer. tem o que a gente chama de uma decaída, né? Ok, é importante, super, ou talvez seja o primeiro passo, a parte mais motivacional, a parte mais contextual de esclarecimento, de aculturamento, de explicar para as pessoas, as pessoas serem treinadas para entender a transformação digital e a urgência da transformação digital, mas se você não vier com outros elementos, como esses que eu falei, as pessoas voltam a fazer o que elas já vinham fazendo. Então, é um primeiro ponto fácil de entender, muito fácil de entender, é alinhamento de incentivos com as suas expectativas. Você começa um processo de transformação e pede para as pessoas terem um outro comportamento, usar outras ferramentas que elas não têm tanta habilidade quanto elas tinham antes e, por conta disso, existe algum risco, mas você não muda a forma de incentivá-la. Pegue ela. certamente, da primeira vez que ela errar e entender que o incentivo está atrelado ao resultado, ela vai deixar de tentar novamente. Tem o problema da liderança também, que olha para as metas e aí fala, ok, beleza, massa, legal demais aquela palestra que a gente ouviu ali, mas nosso resultado é contado no final do mês e não dá para a gente ficar fazendo experimento aqui para ver como é que a gente faz melhor. vamos fazer do jeito que a gente sabe mesmo. Então, talvez o principal erro é não entender que transformação é um processo onde você tem que estar trabalhando simultaneamente diferentes dimensões dentro da empresa. Estar atento para todas as relações que existem entre as diferentes dimensões e ajustar todas elas quase que simultaneamente para que as coisas aconteçam. E em um determinado passo. Está certo, Fábio? Não adianta acelerar demais. Também, se você não fizer nada, você não sai do campo. Mas imagine uma coisa, uma empresa que lida com varejo tem que esperar os clientes também. Não é só o pessoal que está dentro de casa que tem que entender a necessidade de se transformar. Você tem que esperar seus clientes. Eu digo, às vezes eu fico, às vezes é muito fácil ser uma startup, porque você começa e lança coisas de um determinado jeito, direciona para públicos feito Clayton, está certo? E já sabem como lidar. O que acha nossa? Está lá do banco. Clayton provavelmente nunca teve que passar por uma agência do banco, está certo? Eu nem imagino o Clayton numa fila do banco. Ele não chama o gerente para reclamar. Você é um sortudo, velho. Você não sabe o que era entrar aí, principalmente sem dinheiro, porque você é estudante e tal. Clayton, nunca precisou pagar tarifa de banco. Eu tinha medo de entrar em uma agência, às vezes é aquela coisa imponente, e lá não sei o que lá. Pô, meu. Mas, depois que você se acostuma e tem a facilitação do gerente, está certo? Ele quem tira as suas dúvidas, ele que diz o que é que você faz, é o teu conselheiro, o consultor. Então, imagina alguém que já está, sei lá, nos seus 65, 70 anos de idade e perdeu o gerente. Fala assim, agora a relação com o banco é através de um app. Bota a tua carinha ali que ele vai reconhecer a tua senha e você mesmo vai ter que descobrir o que é que você vai, onde é que você vai aplicar, onde é que você movimenta o dinheiro, bota para cá, bota para lá. Cadê o gerente, pelo amor de Deus? Não, o gerente, agora você consegue um cheque, uma mensagem aqui, que já já ele responde para você. Então, tem esse problema também. Por isso que a gente fala nas dimensões da gente, do modelo de maturidade, fala de cultura de pessoas, depois fala de consumidor, porque são pessoas, de novo, pessoas que estão dentro da empresa e que precisam passar por um processo de transformação, pessoas que estão fora da empresa que também precisam passar por um processo de transformação. A empresa não existe isoladamente, ela existe para atender um determinado público. Então, o que você vai fazer é que você vai ter um processo de transformação.